Oi gente, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu trouxe duas opções de esmaltações bem clean pra vocês. Então eu já começo preparando minha unha. Eu vim com esse removedor da Pharmax, tirando todo o resquício que tem de esmalte, né? Eu tava com base, esmalte incolor na unha. Depois eu venho com um borrifador, aí tem água e hidratante corporal, sabe? Eu coloco, aqueço um pouquinho no micro-ondas e fico assim borrifando na unha, que ia ajudar a amolecer. Aí eu venho com outro hidratante, qualquer um também. Esse aqui é prasmojo o boticário. Esse é o sol e água fresca, ele tem um cheiro muito bom. Você pode usar aqueles creminhos amolecedores de cutícula, mas eu uso um hidratante mesmo, que eu acho que funciona super bem. Aí eu vou fazendo assim, em movimentos circulares, aplicando em toda a cutícula. Aí como ela está amolecida, o efeito fica muito bom e já ajuda a hidratar também, né? Aí depois eu venho empurrando com minha própria unha. Eu sei que não é muito bom empurrar com a unha, mas gente, sério, eu gosto muito. Eu prefiro fazer dessa forma, eu acho que fica muito melhor, sabe? A posição, a unha encaixa certinho. Mas aí você pode utilizar um empurrador mesmo de cutícula, um espátula, alguma coisa. Aí vai empurrando levinho, sabe? Sem colocar muita força. Eu não tenho tirado a cutícula, eu só faço empurrar mesmo e hidratar. Já faz muito tempo que eu estou fazendo dessa forma e eu estou gostando muito do efeito que tem ficado, sabe? A cutícula fica bem fininha, fica bem hidratada, então fica bom. Aí eu venho com um alicate assim de unha só nos cantinhos, porque às vezes levanta alguma pelinha ou alguma coisinha da unha. Então eu venho só nesses cantinhos assim, ó, tirando mesmo, sabe? Eu faço isso em todas as unhas, até nas dos pés também eu venho fazendo dessa forma. Só tirando na lateralzinha alguma pelinha que subiu, alguma parte da unha, enfim. Depois de retirar todas as pelinhas eu venho com a lixa de unha. Eu gosto de vir com o lado amarelo pra fazer a maior parte, né? E depois eu venho com essa branquinha só pra dar uma seladinha mesmo. Aí eu gosto de lixar as unhas na lateral, que é pra deixar ela bem retinha dos lados. E depois eu venho lixando ela na base. Eu gosto de utilizar minha unha quadrada. Depois eu venho com o borrifador novamente pra tirar o pozinho que sempre levanta. Agora eu venho com esse esmalte da Avon da linha Color Trendy, esse é o Neve. Aí eu apliquei uma camada em todas as unhas. Mas eu jurava que esse esmalte ele ficava mais clarinho, sabe? Tipo a neve, é porque a neve é bem branca, né? Mas na minha mente ficava bem clarinho. Quase um renda, sabe? Meio translúcido. Mas não, ele fica bem branco. Só que não tanto quanto aquele branco branco, sabe? Enfim, é intermediário. E ele é um pouquinho chatinho de pintar. Ele mancha um pouco as unhas. Quanto mais você vai passando o pincel, mais vai manchando, sabe? Então, assim, você tem que estar com tempo e paciência. E no caso, eram duas coisas que eu não tava nesse dia. Aí eu vim com o esmalte risqué, o Bianco Puríssimo. Vim com esse da Novo Beauty, que é esse dourado cintilante. E fui aplicando na unha, assim, ó. Umas gotinhas pra fazer tipo marmorizado. Foi meu primeiro marmorizado, eu nunca tinha feito. Então, eu comecei a fazer dessa forma, ó. Eu imagino que não precisa mexer tanto o palito. É porque acabou ficando um pouco esmalte na unha, sabe? Aí eu fui fazendo dessa forma pra ver se eu conseguia cobrir toda a unha. Mas não consegui. Aí eu voltei com mais um pouco de branco. E foi uma bagunça. Caiu fora da unha. Caiu uma gota muito grande em cima da outra da unha. Enfim. Foi um caos. Mas eu acho que deu certo. Eu dei uma mexidinha pra lá, uma mexidinha pra cá. Deu certo. Ficou muito branco. Eu queria que desse mais contraste. Mas, mesmo assim, ficou bom. Tirei os borradinhos enquanto ia escorrendo. E, como eu falei pra vocês, eu tava sem tempo e sem paciência. Então, eu preferi tirar aquele esmalte neve. E voltei com esse rendinha da Risqué. Esse daí, eu apliquei duas camadas. Em todas as unhas. Eu achei que ficou melhor, sabe? Porque o outro tava manchando muito. Então, eu tava com medo de acabar ficando muito manchado. E perder muito tempo fazendo aquilo. Eu não tava com tanto tempo assim. Então, eu preferi fazer dessa forma. Tirei e apliquei o rendinha. Esse aí, já estou passando a segunda camada, ó. Aí, na segunda camada, é que eu venho fazendo a palitagem. E dessa forma dá certo pra mim, tá? Venho fazendo a palitagem sempre a partir da segunda camada. Aí, eu venho fazendo assim, ó. Com o palitinho mesmo. Às vezes, né? Eu uso a unha. Mas, na mão, que eu não tenho muita prática. Eu uso o palito, que fica melhor. Aí, agora eu vim com esse cristal também da Risqué. Ele é um branco meio cintilante, sabe? Enfim, ele tem um acabamento bem bonito. Aí, eu vim aplicando uma camada em todas as unhas pra fazer um acabamento mesmo. Deixar uma corzinha um pouco mais forte, um pouco mais diferente. Eu apliquei só uma camada desse em todas as unhas e vim fazendo a palitagem também. Aí, pra finalizar, eu vim com esse express secante. Eu não passei base nesse dia porque eu tava querendo ser mais rápida mesmo, sabe? Aí, eu fui e apliquei só esse express secante da Pharmax pra secar mais rápido. E esse foi o resultado. Eu gostei bastante, deu pra utilizar bem. Ficou bem delicadinho, né? Enfim, pra ser o meu primeiro marmorizado, eu achei que ficou bem bonitinho. Essa segunda opção eu fiz outro dia, tá? Só que eu acabei juntando tudo nesse vídeo. Eu comecei pegando esse óleo de banana da Ideal e coloquei dentro do esmalte. Porque ele já estava um pouco grossinho. Só que eu queria usar essa cor. Eu estava afim e ia ser uma cor bem bonita. Aí, eu aplico algumas gotinhas, chacoalho e já fica ótimo pra usar. Eu já fiz a preparação na minha unha, tá? Do mesmo jeito que eu fiz na outra. Com o hidratante, empurrei as cutículas, enfim, do mesmo jeito. E agora, eu venho fazendo a esmaltação. Esse esmalte que eu tô utilizando é o Lágrima de Vênus. Ele é um cinza bem clarinho. Ele não fica, assim, muito forte, sabe? Eu acho ele muito lindo, muito elegante. Eu gosto muito dos esmaltes da Risqué. Porque eles têm uma cobertura muito boa, muito bonita. E esse pincel, ó, é enorme. Então, assim, com três passadas, já cobre toda a unha. É porque eu passo o pincel várias vezes. Até eu perceber que a camada ficou uniforme, sabe? Mas, assim, esse pincel mais larguinho, ele ajuda muito na hora de fazer a esmaltação. Ó, deixa eu dar uma dica pra vocês pra quando eu vou fazer esmaltação com esses esmaltes mais clarinhos, que geralmente mancha mais, né? Eu pego uma quantidade no pincel que nem seja muita, a ponto de ficar escorrendo muito pros lados. Que acaba marcando na lateral também, né? Quando escorre muito, quando é mais claro o esmalte. E também nem pego pouca quantidade. Porque aí você vai passar um pouco, aí vai faltar, você vai voltar pro potinho e pegar mais. Quando você volta, manchou. Então, assim, tem que dosar a quantidade que você pega no pincel. Pronto, dosou a quantidade, você vai aplicando na unha com a mão levinha, tá? Porque se você for com força, vai manchar também. Então, vai com a mão bem levinha e vai aplicando assim com calma. Só que assim, a mão firme, porém, é leve. Não é firme de força, sabe? É firme assim, retinha. A mão bem firme, mas deixa a mão bem levinha. E você vai passando até você ver que cobriu, assim, toda a base da unha e não ficou riscado. Aí, geralmente, na segunda camada, eu pego um pouquinho mais de esmalte, sabe? Porque aí eu acho que a cobertura fica melhor. A primeira, geralmente, eu gosto de pegar um pouco menos. E na segunda camada, eu gosto de pegar um pouquinho mais. Que é já pra fazer aquela cobertura bem uniforme. E quando você passa a segunda camada, que você ainda tá vendo aquelas diferenças, como se tivesse um pouquinho manchado, aplica a terceira camada. Sério, porque tem esmaltes que só fica bonito na terceira camada. A gente faz a primeira, faz a segunda, dá todo o talento ali, mas às vezes não fica bom. E quando você aplicar a terceira camada, realmente, ele fica mais encorpado, a cobertura fica melhor, sabe? E assim, se você dosar a quantidade de esmalte que vai ficar no pincel, na hora de passar na unha, não vai ficar uma camada muito grossa, mesmo você aplicando três camadas. Sabe? Você tem que realmente dosar ali a quantidade. Não tira o pincel dentro do potinho e já vai direto na unha, não. Vai ali dosando a quantidade pra realmente pegar uma camada boa. Algumas pessoas dão a dica de passar algum esmalte cintilante antes de fazer alguma esmaltação assim mais clarinha, que ajuda a não manchar. Eu não testei ainda, sabe? Nunca testei, porque geralmente quando eu aplico esses esmaltes assim mais clarinhos que mancham, geralmente eu aplico três camadas, que aí sempre dá certo. Aí eu sempre venho fazendo também o contorno, né, bem certinho, que eu tenho um toque. Aí eu venho com extra brilho, depois eu venho com o removedor e com palito e algodão, tirando os excessos. E fica o acabamento bem bonitinho. Eu gosto muito de fazer o contorno, assim, né, pra tirar os borrados com a unha também, sabe? Eu tiro muito com palito, né, em algumas áreas que ficam mais, é... um pouquinho mais complicado, mas eu também gosto de tirar com a unha. Mas aí fica a seu critério, do jeito que você achar que fica melhor, pode ser. E esse foi o resultado, ó, eu gostei bastante. Eu gosto muito desses tons, assim, mais clean, eu acho que fica muito elegante. E aí E aí E aí